Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Assis, com um longo currículo de conhecimento formado em Direito, Teologia, Pedagogia, Orientação Educacional e Profissional, também Neurolinguística, Doutorando em Psicologia Social e outros cursos. Primeiramente, bom dia, doutor Assis, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui batendo um papo com a gente para falar aí desse curso de oratória, funcional e lucrativa, dia 8, 9 e 10, agora de abril. Exatamente, aqui na Associação Comercial. Muito bem. A mensagem mudou, a forma de conversarmos mudou, mas a essência dela ainda continua sendo de nós mesmos, a persuasão. É isso? A nossa maneira de se comunicar não mudou porque ainda não conseguiram fazer a comunicação telepática. Eu costumo dizer que o que está na sua cabeça está só na sua cabeça. Você vai ter que traduzir isso por palavras. E eu sempre digo, graças a Deus ninguém sabe o que está na nossa cabeça, porque eu duvido que teria alguém vivo se a gente pudesse ler os pensamentos uns dos outros. Então, nessa comunicação, o que existe hoje, que a gente poderia dizer novidade? Na realidade, com o aumento dos meios de comunicação, e a internet popularizou todo e qualquer tipo de comunicação, faz com que a gente tenha o quê? Uma necessidade de que o outro interprete o que a gente fala do jeito que a gente gostaria. Antigamente era assim, o aluno vai para a aula e ele é obrigado a entender o que o professor fala. Hoje isso mudou. O professor precisa saber se o aluno entendeu e interpretou do jeito que ele gostaria. O exemplo bem simplesinho que eu dou é o seguinte, a mulher quer jantar fora e aí ela diz assim, poxa, você é um cavalo, nunca me convida para jantar fora. Eu falo assim, vai jantar fora? Não vai, né? Então, quer dizer, mas se a mulher chega, né, já com aquele charme todo, né, na época da conquista, então fica muito mais simples, né? Ô, meu amor, né, a gente está fazendo aniversário do primeiro beijo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Então, ela chega e fala e ela vai conquistar, porque ela transmitiu de um jeito que o outro interpretou como ela queria. Olha só. Bom, além desses cursos, né, o doutor Assis também é autor desses dois livros, né? O Poder Criador da Mensagem e também o Manual do Perfil Funcional do Ser Humano. Esse aqui é muito bacana, hein? Ele é muito top. Né? O senhor falou uma coisa de saber interpretar. Nós aqui do jornalismo, todos os dias temos que ter esse trabalho de conseguir levar a nossa mensagem, a informação para o nosso telespectador e para que não haja nenhuma barreira. É difícil. Esse livro, né, o Perfil Funcional do Ser Humano, ele veio da prática. Dentro da neurolinguística, se fala sobre linguagem visual, auditiva, sinestésica, o rádio, a TV trabalha muito, né, esses dois lados, visual e auditivo. E o que que se descobriu? Que pessoas têm necessidades diferentes e isso não é difícil de identificar. Por exemplo, existe um perfil que a gente chama o perfil organizado. O que que é o perfil organizado? Aquela pessoa que ela é metódica, naturalmente organizada e planejada. Antigamente se pensava o quê? Que isso era capricho. Hoje se sabe que é um perfil que a pessoa funciona daquele jeito. Então se ela convive com alguém que não é, não tem a mesma organização, ela acha que o outro é relaxado. Tá? E são pessoas que prezam muito pela honra, pelo reconhecimento, né? É aquela história, né? Você está num projeto, fizeram assim um trabalho muito bem feito. Aí o organizador, né, que não tem o perfil organizado, ele diz bem assim, não gostaria de cometer nenhuma injustiça, então não vou mencionar nenhum nome. Pronto. Pra esse perfil organizado, já cometei uma injustiça. Porque ele se dedicou, né? Existem aquelas pessoas... Existe aquela pessoa, por exemplo, que gosta de abraço, gosta de toque, né? Vai falar com você, fica pegando em você e tal. O pessoal diz, nossa, a pessoa é carente. Não. Ela precisa do toque. Ela precisa... Isso, por exemplo, acontece muito em comércio. As pessoas vão ser atendidas. Então tem aquele cliente que ele gosta de ser honrado, né? Reverenciado. Tem o cliente que ele às vezes gosta de pegar a mercadoria. Ele tem que pôr a mão na mercadoria, ele tem que sentir a mercadoria. Só depois que ele vai perguntar o preço, né? Então isso influencia muito nas relações quando a gente pensa que se eu identifico o perfil do outro, fica mais fácil a comunicação. O curso Oratória Funcional e a Comunicação Lucrativa, ele é dedicado para qual especialidade? Para qual profissional tem que fazer esse curso? Qualquer pessoa que sinta necessidade de falar em público e de se comunicar com outras pessoas. Tem gente que trabalha muito isolado. Ele não precisa se comunicar com ninguém. Mas, por exemplo, um empresário que gostaria que o seu vendedor vendesse melhor, se comunicasse melhor, é interessante ele investir neste funcionário para que ele faça o curso. Um acadêmico vai apresentar uma monografia. Às vezes fica nervoso, né? Não sabe direito como preparar aquela apresentação. Nesse caso, a Oratória... Por que a gente chama Oratória Funcional? Porque é a Oratória do dia a dia. O empresário, o autônomo, o MEI, como se diz hoje, ele precisa se comunicar com o cliente. E às vezes ele fica meio perdido nisso. Então, o curso de Oratória Funcional vai entrar aí. E por que comunicação lucrativa? O nosso símbolo de troca é dinheiro, né? Houve um tempo que as pessoas trocavam mercadoria. Hoje, nós temos a mercadoria de troca nossa é dinheiro. E por que lucrativa? Você, naturalmente, é uma pessoa muito bem informada e especialista na área de comunicação. Você sabe que o que mais prejudica a venda não é preço nem qualidade. É atendimento. Então, tem lugares onde você vai que você quase tem que fazer um esforço para comprar. Porque o atendente, o vendedor, a pessoa que está ali, ele simplesmente ignora você. Eu moro em Campo Grande já há mais de 20 anos. E eu brinco que em alguns lugares lá, eu provo que eu sou um bom comprador porque eu convenço o vendedor a me vender. Então, a Oratória, chamada comunicação também lucrativa, tem esse trato. Porque se eu sou bem atendido, é óbvio que eu vou ter um prazer em estar naquele ambiente. Eu cheguei aqui na rádio e eu recebi quase 50 bons dias. Foi maravilhoso essa recepção. Então, às vezes você entra e sai de uma loja e ninguém fala com você. Então, quem é que precisa do curso de Oratória? Qualquer pessoa que precise se comunicar com outras, onde ele vai ter essa necessidade de ajudar o outro a interpretar o que ele gostaria. E isso é a mais pura da verdade. Eu, particularmente, frequento muito o comércio do município e a gente nota que as pessoas querem trabalhar, mas não se preparam para atuar. E a venda, eu costumo dizer que tem muitos produtos que falam assim, ah, tira pedido. Não, é o contrário. Não é tira pedido. É você saber vender. E o vendedor precisa ter esse termômetro, né? Ele não pode ser frio demais, mas nem muito pegajoso demais, caloroso. Fazer um atendimento suave, tranquilo. Por isso que o comércio sempre fala, precisamos de mão de obra qualificada. Uma pessoa que é fechada não pode atuar no comércio, né? Aquela pessoa tímida, que tem medo de conversar. Aquela pessoa dada demais também acaba atrapalhando, pode-se dizer assim? Sim, sim. Por isso que esse curso vem te dar um termômetro. A gente vai trabalhar não somente as técnicas da comunicação, dicção, né? Eu percebo quando você fala, você capricha na dicção, né? Porque as pessoas do outro lado precisam compreender as palavras. Então a gente vai trabalhar isso. Vamos trabalhar a apresentação pessoal. Como a pessoa se apresentar, a postura, né? É interessante que tem uma estatística que diz o seguinte. Que palavras, tom de voz e postura, os três juntos criam impacto na comunicação. Então normalmente a gente pergunta no curso, né? Qual o impacto das palavras, do tom de voz e da postura? Normalmente as pessoas dão mais valor para as palavras. E na realidade, o tom de voz e a postura é que compreende 70% do impacto. E as palavras é muito pouco, né? E é fácil entender, né? Aquela história da mulher que chega para o marido e fala assim, Meu amor, você gostou do almoço? E o sujeito fala, eu não estou comendo. Então, o jeito que eu falo, o jeito que eu me expresso, né? Então isso é muito importante. E há pessoas, como você mesmo disse, que tem aquela necessidade do toque pessoal, né? De tocar a pessoa. E tem aquela pessoa que desde criancinha, não sei se você conhece alguma criança assim, e você beija e ela limpa o rosto, né? Porque ela não gosta de toque. Mas isso não é enjoo, isso não é nada estranho. É simplesmente o perfil da pessoa. Uma vez identificado, facilita demais a comunicação. Muito bem, doutor Assis Silva, né? É formado em Direito, teólogo, tem aí um conhecimento grande na neurolinguística, doutorando de Psicologia Social, entende muito de seres humanos. Inclusive, durante a entrevista, eu vejo no seu olhar, inclusive, o comportamento deste jornalista aqui que está olhando, já está até analisando já como o Israel está procedendo aí a essa conversa. E é muito bacana, porque hoje em dia a gente precisa realmente nos comunicar ainda mais. Porque a gente acaba... Inclusive, nós, hoje, 1º de abril, falávamos no início do jornal como que as pessoas têm se deixado levar pelas fake news e não buscado a notícia verdadeira. Ou seja, você vê a realidade das pessoas que precisam realmente buscar este conhecimento. Inclusive, doutor Assis, esse curso eu gostaria de orientar para os nossos amigos profissionais médicos, advogados, qualquer profissional... Engenheiro, né? Engenheiros. Que vai entrar em contato com o cliente. O que acontece? O que acontece muito quando nós vamos em busca da informação? Temos que fazer uma reportagem e no meio da reportagem precisa de uma palavra, né? De um profissional. Chegamos nesse profissional de um conhecimento vasto, mas aí ele trava. É verdade. Ele não consegue se comunicar. Todo aquele conhecimento que ele tem, ele não consegue transmitir. Exatamente. Ou seja, esse curso também é para ele. Sim, o profissional liberal. Eu me lembro de um dentista, né? Que até me pediu uma pesquisa certa vez. E eu fiz um atendimento personalizado para ele. Eu faço muito esse trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional individualizado. E ele estava pesquisando duas cidades próximas para ele atender fora, porque ele não estava fechando os orçamentos, né? Aconteceu isso com dois dentistas. E aí eu fiz o trabalho de ele receber o paciente, o cliente. Ele pensava que o problema era o orçamento. Não era. Depois de um trabalho de três meses, de 30%, 20% dos orçamentos, ele passou a fechar 90% dos orçamentos e teve que contratar um dentista auxiliar para dar conta. A comunicação é isso que você falou. A pessoa, ela não consegue às vezes transmitir aquela segurança para o paciente. E isso envolve engenheiro, advogado, qualquer pessoa. Tudo é baseado na confiança, né? E se eu não me comunico bem, eu perco esse time e a pessoa vai embora e fala assim, poxa, né? Por que eu perdi aquele paciente? Foi o dinheiro? Não, não foi. Foi a comunicação. Novamente, não é o preço e sim a forma de atender. Onde eu encontro o Dr. Assis nas plataformas digitais para aprender mais e onde eu faço a inscrição para participar aí desse curso, né? Que acontece nos dias 8, 9 e 10 de abril aqui em Três Lagos, tá, gente? Nós temos a... Eu tenho o meu... Posso passar o meu contato? Claro, deve. Né? É 679-8182-1511. 9-8182-1511. No meu Facebook, Assis Vida. A pessoa pode também acessar o Facebook e lá ele vai ter o link para ele se inscrever. E também na associação comercial, né? Nós estamos passando um mailing para os empresários, para as pessoas que fazem parte da associação comercial, para que eles tenham essa condição. Então, vou repetir, né? O meu contato pessoal, 981-821-1511. E também no Facebook, Assis Vida. Tanto no Facebook, quanto também no Instagram. Muito bem. 7 horas e 35 minutos. Eu conversei aqui com o Dr. Assis, ele que vai ministrar a esse curso, né? Oratória Funcional e a Comunicação Lucrativas. Novamente, dia 8, 9 e 10 de abril, na Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Dr. Assis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter trazido um pouco aí desse conhecimento, deste mar de conhecimento, né? Apenas colocamos os pés nas águas hoje. Na verdade, o conhecimento, ele hoje, ele é repartido, né? Ele é compartilhado. Tanto a gente transmite, quanto a gente aprende, né? Eu não tinha, assim, um contato mais íntimo com a cidade de Três Lagoas. Fiquei encantado, né? Ontem, inclusive, fiquei ali na frente da Lagoa, né? Observando ali. O tempo estava até fresquinho. Então, é uma cidade muito gostosa, né? Muito boa, parece, de se viver aqui, né? Então, eu é que agradeço a oportunidade, né? E toda a equipe, né? Aqui da empresa, né? RCN, que nos acolheu tão bondosamente. E fica aí os nossos contatos, né? Para que a gente possa ter ali uma boa participação e as pessoas possam sair dali com uma oratória melhor e com uma comunicação que dá lucro. Eu falo assim, se a comunicação não der lucro, ela vai dar prejuízo. Verdade. Tá certo. Sete horas e trinta e seis minutos. Eu conversei aqui com o doutor Assis. Ele que vai ministrar, então, esse curso de oratória funcional e comunicação lucrativa. Vou para mais um intervalo e volto já. Pronto, porém. Pronto, Parou, vamos lá? Tronto, parou. Obrigado.